Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas nenhuma. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal Gordinha Linda no Instagram, é arroba Micael Mendes 58, Micael com K, dois L's e um Y. Gente, cheguei, corri, porque as meninas, uma das meninas me chamou lá no Instagram e me disse, fulana de tal tá grávida, no quinto filhos. E eu corri pra ver o vídeo, né, tava resolvendo as coisas na rua. E quando eu cheguei, gente, foi logo direto aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Gente, é o que eu sempre digo, mas esse tutube dá din-din, né? Esse tutube dá muito dinheiro, principalmente pras pessoas que só sabem ter filho, ter filho, ter filho e ter filho. Aí eu fico me perguntando, o que que vai acontecer desse povo, gente, se um dia eles perderem a mamasta? O que que vai acontecer? Hum? Vão pro sinal? Ah, é, só pode. Porque hoje em dia, criar filho tá feito, gente. Olha o preço das coisas, olha o preço das coisas, né? Então, vamos falar aqui, gente, da Jeca. Isso. Mais uma grávida no tutube. A ex do Vanderlei, né? Cantinho da Jeca. Gente, a mulher diz que tá com sete meses, que tenta engravidar. E que ficava frustrada, que perguntava a Deus por que que ela não engravidava. Mas certeza que não era só por vontade de ser mãe, né? Certeza que era com vontade de agradar o boi mais dia. Pois é. Quinto filho, gente. Uma mulher nova. A gente sabe que teve as últimas gravidez dela. Ela dizia que teve anemia, que teve isso, que teve aquilo, né? E só tendo um filho, gente, será que ela não tá pensando na saúde dela? Será que ela tá pensando só em agradar o homem? E sendo que ele já tem dois ou é três filhos, se eu não me engano, com outra mulher? Então, o que vocês acham disso, gente? A pessoa é farideira, tem não sei quantos filhos. E depois vem dizer que perguntava a Deus, se perguntava por que que ela não conseguia engravidar. Isso é vontade de parir, né, gente? Isso é vontade de ter filho. Isso é vontade de ter menino. Falta de responsabilidade, né? Porque a pessoa que tem responsabilidade, gente, ela não tem mais do que dois filhos. Esse pessoal que trabalha, que quer dar do bom e do melhor pro filho, que trabalha, que trabalha, não vive de YouTube. Que trabalha, gente. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Esse pessoal que trabalha, gente, eles correm atrás daquilo que eles querem. Eles não têm mais do que dois filhos. Por quê? Porque eles sabem o que é acordar de manhã, né, pra lutar. Eles não ganham do YouTube, como a Jeca e outras ganham, né? Eles não ganham. Assim, eles trabalham. E pessoas como a Jéssica e outras pessoas chamam YouTube de trabalho. Tem gente que diz que eu sou doira, que YouTube é trabalho. Trabalho pra gente preguiçoso. A pessoa, quando tem coragem de trabalhar, ela não vai chamar o YouTube de trabalho. Então, gente. A beldade está grávida do quinto filho. É, do quinto filho. Mas quem é que vai criar quem é? Certeza que vai vir alguns adoradores aqui. Diziam assim, mas é tu que vai criar? Não, não sou eu que vou criar. Quem vai criar são vocês, seguitrouxas, que dão visualizações pra ela, né? São vocês. Gente, eu fui muito boazinha com a Zeca. Muito boazinha, né? Que eu subi dois babados aí dela e eu deixei em off. Eu preferi deixar em off, né? Mas já faz um bom tempinho, né? E vida que segue. Foi, fui bem boazinha com ela, gente. Fui bem camarada com ela, né? Pena que ela não é assim, né? Entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Então, gente. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que o marido dela ficou feliz? E nessa história, quem talvez não vai gostar muito é o Wanderlei, né? Que até hoje parece que ele não se conformou muito com a separação. Vocês lembram, gente? Quando eu fazia resenha dela e eu colocava tudo na Medina, né? E ela queria defender o Wanderlei a qualquer jeito. Quando eu dizia que o Wanderlei não trabalhava. Vocês lembram? Então, tudo que eu falo, gente, aqui nas resenhas, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Vocês que não gostam de mim, é só sentar e chorar, né? Só sentar e chorar, eu incomodo, incomodo. Eu estou preocupada com isso? Nem um pouco, tá? Segui trouxas, adoradores. Gente, eu vou terminando aqui. Está gravando. Porque eu ainda vou almoçar, gente. Mas eu corri para dar notícia para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vou terminando aqui. Vocês que querem acompanhar, é, me acompanhar lá no canal, no Teco Teco, no Tchecotoco, né? Não pode dizer o nome, gente. Lá, gente, é um canal, é o Mundo Místico. O meu canal lá, ele ensina a fazer simpatias para tudo, 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 tudo. E eu sempre quis ter um canal assim. E muitas vezes você está precisando fazer alguma coisa, quer arrumar um emprego, quer que as tuas vendas dê certo, né? Quer tirar aquele empecilho que está no teu caminho, entra lá. Mas lembrando, gente, que eu não ensino a fazer maldade para ninguém. Porque tudo que você faz volta para você, tá bom? Tudo que você faz. Por isso, gente, se vocês querem fazer alguma coisa, pense bem. Porque se essa pessoa não merecer, volta para você. Tá certo? Então, gente, é o Mundo Místico. É um canal muito legal, gente. Eu amo fazer. Que tem coisas lá muito interessantes para você que gosta de espiritualidade. Que é uma pessoa espiritualizada, assim como a Gutezinha. Gutezinha, que não aceita coisa errada como essas youtubers, né? Porque tem gente que diz assim, você se diz espírita, mas você fala mal das pessoas. Eu não falo mal, eu falo a verdade. E quem fala a verdade não merece cartilho. Gente, desculpa por essa cara brilhosa que eu estou toda bronzeada, né? Da praia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.